Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lina Flores e nesse vídeo eu vim dar uma dica pra você que assim como eu, tem a pele muito clara e tem dificuldade de encontrar um protetor solar com cor que dê certo pra sua pele. Antes de eu começar, clique aqui embaixo na tecla de inscrever-se e dê seu joinha. Bom, então é o seguinte, eu sempre quis usar protetor solar com cor, porque é muito prático no dia a dia, né? Se você tá trabalhando, enfim, geralmente, eu pelo menos, eu não gosto de aparentar que tá muito maquiada, sabe? No dia a dia, no meu dia a dia de trabalho. Eu prefiro que as pessoas me olhem, me achem bonita, né? Obviamente, e pensem que é uma beleza natural, sabe? Não que olhe e fale, nossa, como essa menina tá maquiada pra trabalhar. Então, eu acho que o protetor solar com cor é uma ótima alternativa, porque além dele te proteger durante o dia inteiro por causa do protetor solar, enfim, ele também vai dar uma melhorada no aspecto da sua pele por conta da cor. Mas eu, até então, não consegui encontrar de jeito nenhum um protetor solar que desse certo com o tom da minha pele. Porque eu já experimentei vários, sabe? De várias e várias marcas. E sempre o tom mais claro acaba ficando escuro e até bem amarelado na minha pele. Então, não tem a menor condição de usar, não dá nem pra dar uma disfarçada, sabe? É... fica feio, não dá pra usar. Até que eu finalmente encontrei um protetor solar que deu muito, muito certo na minha pele. E eu tô muito feliz por conta disso. Essa belezinha aqui é um protetor solar da Vick. É pra pele extra clara. E o fator solar dele é 60. Então, é um fator solar bom. Obviamente, se você tem a pele clara já e precisa de um protetor solar pra pele extra clara, significa que você precisa muito se proteger do sol. Porque a pele clara é a que mais prejudicada pelos raios do sol, enfim, blá 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 blá. Então, eu gostei muito de encontrar esse produto. Porque realmente faz anos e anos que eu tô experimentando o protetor solar com cor e não acho que dê certo. E agora eu encontrei. Esse aqui eu achei que ficou muito natural pra minha pele. E é muito bom. Então, eu acordo e praticamente já passo ele e fico o dia inteiro. Então, ele me protege durante o dia e dá esse efeito que eu falei de pele naturalmente bonita. Então, eu vou mostrar a cor dele pra vocês. Eu não sei se dá pra ver a cor dele. Eu acho que não vai dar pra ver porque ele é realmente bem clarinho. Mas, eu vou passar aqui no meu rosto. Vocês vão ver que não vai dar pra perceber que eu passei. Esse que é o grande truque da coisa, sabe? Que ele realmente não aparente, né? Aí, ó. Passei desse lado aqui. E ficou exatamente igual que eu tava antes. Tudo bem que eu já tinha passado ele. Mas, só pra vocês entenderem que realmente fica natural com a cor da minha pele. Aparenta que eu não tô usando nada. E se você tem a pele clarinha igual a minha, é provável que também dê muito certo com você. Por isso que eu tô dando essa recomendação. Eu comprei ele em loja física. Porque foi por um acaso. Eu tava numa farmácia olhando umas coisas e acabei encontrando. Na verdade, a moça da farmácia ouviu falando pra minha mãe reclamando. Que eu não encontro protetor celular pra pele tão clara. Enfim, protetor celular com cor. Aí, a moça falou. Oi, tudo bem? A gente tem um protetor celular pra pele extra clara. Que eu acho que vai dar certo pra você. E aí, realmente deu certo. Muito obrigada a moça da farmácia que eu não sei o nome. Você salvou a minha vida. Mas eu vou deixar aqui embaixo link de site pra você comprar online. Porque até você ir de loja física, de loja física, procurando, dá muito trabalho, não é mesmo? Vou deixar aqui. Aí você pode comprar online se você quiser. Não tem trabalho nenhum. Vai chegar na sua casa. Vai ser muito legal, não é mesmo, meu Brasil? E outra coisa que eu queria só falar rapidinho. Aqui tá escrito que ele clareia a pele. Aí a moça me explicou lá também que é o seguinte. Se você tem mancha assim na pele por conta de sol, enfim. Ele ajuda a clarear com o tempo. Você tem que fazer o uso diário do produto, obviamente. E usar por muito tempo. Tipo, não é uma coisa que vai dar um resultado do dia pra noite, obviamente. Mas com os três meses de uso, vai ser notável. A diferença já vai acabar clareando essas manchas. Então eu achei muito legal, realmente. Então é isso. Só vim aqui contar a minha descoberta incrível pra vocês. Se você aí também tem a pele bem clara e sabe de alguma outra marca de protetor solar que dê muito certo pra sua pele. Deixa aqui embaixo. É sempre útil a gente saber dessas coisas. Assim, maravilhoso, Brasil. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, me segue lá no Instagram. Dê seu joinha no vídeo e se inscreve aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima.